Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de cálculo numérico. A gente vai continuar falando sobre problemas de valor inicial e de métodos numéricos para se aproximar soluções desses problemas. Então, nas últimas aulas, a gente aprendeu dois tipos de métodos para resolver numericamente um problema de valor inicial da forma y' igual a f de x e y com a condição inicial y de x₀ igual a y₀. A gente trabalhou com o método de Euler inicialmente, certo? Que era um método bem simples de ser aplicado, mas ele também não tinha tanta precisão assim, né? Porque a gente só fazia uma aproximação da solução usando a reta tangente. E, em seguida, a gente estudou os métodos da série de Taylor, métodos de série de Taylor, que eram generalizações do método de Euler. Por quê? Porque o método de Euler é um método de série de Taylor, é um método de série de Taylor de ordem 1. Aí a gente trabalhou no vídeo anterior com o método de série de Taylor de ordem 2, né? E também. E a gente viu que, enquanto no método de Euler a gente tinha uma fórmula que era do seguinte tipo, a gente sempre fazia o y₀ mais 1, como y₀ mais h, que é o passo que a gente usa no nosso método, multiplicado pela função no ponto xn e yn, a função f, que aparece aqui em cima, tá? No caso dos métodos de série de Taylor, de uma forma já mais abreviada, a gente podia escrever eles da seguinte maneira. y₀n mais 1 igual a y₀n mais h vezes f, onde f aqui tem que ser entendida como calculada no ponto xn e no yn, tá? Eu vou escrever assim para economizar espaço. Ou seja, até aqui o método de série de Taylor de ordem 2, ele coincide com o método de Euler, beleza? Mas continuando, a gente ainda tinha mais h² sobre 2, que multiplicava a derivada parcial de f com relação a x calculada no ponto xn e yn, mais a derivada parcial de f com relação a y calculada nesse ponto, vezes o valor da própria função nesse ponto. A gente ficava com essa fórmula aí, que era para a ordem 2, certo? Qual que era a grande vantagem de se trabalhar com o método de série de Taylor? É que a precisão deles era melhor do que o método de Euler. Quanto maior for a ordem do método, mais próximo da solução exata a gente vai se aproximar, tá certo? Mas o problema aqui é que a gente precisa trabalhar com algumas derivadas parciais da função, com a derivada em relação a x, com a derivada em relação a y. Se fossem ordens ainda maiores, a gente teria que trabalhar com mais derivadas ainda. Então, isso iria dificultar bastante o método, porque a gente sabe que se a função que a gente começa for muito complicada, as derivadas dela podem ser mais complicadas ainda. Então, a fórmula vai acabar ficando gigantesca e pode não ser algo simples, pode ser algo que tenha bastante custo de a gente implementar no computador. Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente desenvolver um outro tipo de método nos quais a gente tenha a precisão que vem dos métodos de série de Taylor, mas a gente não tenha que calcular essas derivadas parciais. Então, a gente possa calcular tudo apenas com os valores da própria função, como acontece aqui no método de Euler, tá certo? Então, esses métodos que a gente vai estudar hoje são chamados de métodos de rungiculta. Então, da mesma forma que os métodos de série de Taylor, também tem métodos de rungiculta de ordem 1, de ordem 2 e assim por diante, certo? Qual que é a grande ideia de um método de rungiculta? A grande ideia é que ele tenha a precisão de um método de série de Taylor de mesma ordem, mas justamente que ele não envolva derivadas parciais da função da gente, certo? Por conta disso, a fórmula de um método de rungiculta acaba ficando um pouquinho mais complicada. No geral, ela é assim, yn mais 1 igual a yn mais h vezes φ. Então, se ficar assim, não é muito difícil a fórmula. Essa φ aqui é chamada de função incremento, certo? Então, quem que é essa φ, né? Quem que é essa função φ que está aparecendo aí? φ vai ser uma função da forma a1 que multiplica k1, mais a2 que multiplica k2, mais, e assim por diante, até mais a i que multiplica k1. Esse i que aparece aí é a ordem do método, tá? É a ordem do método. Então, se for um método de ordem 1, a gente vai estacionar aqui, certo? Se for um método de ordem 2, aí a gente segue até aqui. Se for um método de ordem 3, aí a gente segue até o a3 vezes k3, e assim por diante. Então, esses as aí, esse a1, a2, etc., são todos números, tá? São coeficientes do método, beleza? Então, são coeficientes. Mas esses k's aí, eles vão depender da função, certo? Então, como que a gente faz para determinar quem são esses k's? Eu vou inicialmente apagar isso aqui, tá? Aí, mais na frente, se a gente precisar de novo de algum desses métodos, eu escrevo de novo. Então, como que a gente define quem que é o k1, por exemplo? k1 é o valor da função no ponto atual, certo? Então, por exemplo, se eu fizesse o método de rungiculta de ordem 1, o que é que a gente iria ter? A gente iria ter yn mais 1 igual a yn mais h vezes φ, né? Se for de ordem 1, eu vou ter que estacionar aqui. Então, eu vou ter vezes a1 vezes o k1. Então, vezes f de xn yn. Então, para qualquer escolha que eu fizer do a1, eu vou ter um método de rungiculta de ordem 1 diferente. Se eu escolher, por exemplo, o a1 sendo igual a 1, aí a minha fórmula vai ser yn mais 1 igual a yn mais h vezes f de xn yn. Ou seja, a gente vai ter o método de Euler. Então, o que é que isso diz a gente aí? É que o método de Euler é um caso particular de um método de rungiculta de ordem 1, certo? O método de Euler é um tipo de método de rungiculta de ordem 1. Então, ele já, assim como os métodos de série de Taylor que a gente viu, ele também é uma generalização do método de Euler, certo? Quem é que seria o k2? Então, a partir do segundo desses números, aí a fórmula já começa a ficar um pouco mais complicada. A gente vai ter f de xn mais p1 que multiplica h e yn mais q11 que multiplica k1 que multiplica h. Então, aqui eu tenho mais dois novos coeficientes, né? Eu tenho esse p1 e o q11. Esses dois são números, certo? São números reais também. Então, são novos coeficientes. E observe aqui, para eu determinar quem que é o k2, eu precisei já ter calculado antes quem que é o k1, porque ele entra na fórmula do k2. Então, a gente vê que as fórmulas para esses ks aí são fórmulas recursivas. Para eu determinar um, eu tenho que saber quem é que veio antes. Qual que seria a fórmula para o k3? Aí, a gente vai ter f de xn mais p2 vezes h. Então, mais uma vez aí, esse é p2. Vai ser outro coeficiente, vai ser outro número, certo? E do lado de k, eu vou ter yn mais q21, k1, h, certo? Mais q22 vezes k2 vezes h. Então, de novo, eu tenho novos números aqui, que eu tenho que saber quem são. P2, q21 e q22 são todos números reais, certo? Para cada escolha que eu fizer desses números aí, eu vou ter um método de... Tem um de culta, tá? E, de novo, para eu calcular quem é o k3, eu tenho que saber quem é o k1 e tenho que saber quem é o k2. E assim por diante. Vamos só mais um aqui. Como é que ficaria o k4? Aí, a gente vai ter f de xn mais p3 vezes h. p3 é outro número, certo? Que a gente vai ter que determinar apropriadamente. E yn mais q31 vezes k1 vezes h, mais q32 vezes k2 vezes h, mais q33 vezes k3 vezes h. E assim sucessivamente. Se eu tivesse o k5, eu ia ter xn mais p4 vezes h, e do outro lado aqui eu ia ter mais yn mais... É a mesma coisa. Eu ia ter alguma coisa multiplicando o k1 e o h, alguma coisa com o k2 e o h, alguma coisa com o k3 e o h. E como eu estaria agora no k5, ia ter também alguma coisa multiplicando o k4 vezes h, certo? Então, aí o método vai eternamente pela quantidade de ordens que a gente quiser. Se eu quiser ir até a ordem 10, aí eu vou ter que ter k1, k2, k3, certo? E assim por diante, até o k10. E para determinar quem é o k10, por exemplo, aí você adivinhou, tem que saber quem é o k1, k2, k3, etc. Até o k9, tá? Então, essa aí é a fórmula geral para os métodos de Runge-Kutta, tá bom? Vamos mostrar aqui como que a gente faz para deduzir qual é a fórmula geral para o método de Runge-Kutta de ordem 2, tá bom? De ordem 2. Se é de ordem 2, é que é que vai ficar na realidade, né? Eu vou ter que encerrar essa fórmula exatamente aqui, tá? Eu vou ter que finalizar ela aqui. Deixa eu tirar isso aqui e tirar isso daqui. Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo também. Beleza? Então, eu vou finalizar isso aqui e aí a fórmula da gente, a fórmula que a gente vai querer determinar, não vai precisar desses, porque vai ser de ordem 2, então eu só vou ter que calcular esses dois que estão aqui. A fórmula vai ser a seguinte. A gente vai ter yn mais 1, certo? Vai ser dado por yn mais h vezes φ. Aí quem é φ? φ vai ser A1 vezes K1, beleza? A1 vezes K1. Então quem aqui é K1? É f de xn e yn. Mais A2 vezes o K2. Aí quem aqui é o K2? Vai ser f de xn mais P1 vezes h e yn mais Q11 vezes K1 vezes h. Como eu tinha dito, a ideia da gente é fazer uma comparação com um método de série de Taylor de mesma ordem, porque a gente quer que o método de Runge-Kutta tenha uma precisão que seja equivalente a de um método de Runge-Kutta de um método de série de Taylor de mesma ordem, certo? Então a gente vai tentar de alguma forma comparar essa fórmula que está aí com a fórmula de um método de série de Taylor da mesma ordem, tá bom? Então vamos primeiro dar uma organizada nisso que está aqui, que está aparecendo aí na tela, tá? Vai ficar assim, então. yn mais 1 igual a yn, certo? Aí a gente vai ter mais A1 vezes h vezes f, certo? Vamos escrever assim, tá? Beleza? Vamos deixar ele completo mesmo inicialmente, assim. E no outro termo a gente vai ter A2, que veio daqui, multiplicado pelo h que veio lá da frente. Então A2 vezes h vezes f de xn mais p1 vezes h, yn mais q11 vezes k1 vezes h. Tá bom, então eu quero fazer alguma comparação disso aqui com o método de série de Taylor de ordem 2. Para a gente iniciar, a gente vai fazer uma aproximação linear. Vamos relembrar, então, como que a gente faz uma aproximação linear, né? Uma aproximação linear para esse termo que está aqui, ó. Como é que eu faço uma aproximação linear para uma função que tenha duas variáveis? Digamos que eu tenha o f de x e y. Então ela é aproximadamente, digamos que eu quero fazer a aproximação linear em um ponto x₀ e y₀, tá? Então eu vou fazer a minha aproximação pelo plano tangente. Então quem é que é a equação pelo plano tangente? A gente teria f de x₀ e y₀ mais a derivada parcial de f com relação a x no ponto x₀ e y₀, que multiplica a variação do x, tá certo? Mais a derivada parcial de f com relação a y nesse ponto, que multiplica a variação do y nesse ponto, certo? A variação do y. Então se eu disser, por exemplo, que x, subtraindo o x do ponto em que eu estou calculando o plano tangente, é h. E se essa variação aqui for igual a k, não quer que a gente fique no final. A gente vai ter que f de, quem é que é x no caso? Se x menos o x₀ é h, então x vai ser x₀ mais h, certo? Da mesma forma, o y vai ser y₀ mais h. E aí do outro lado fica o quê? Isso aí vai ser aproximadamente igual a f de x₀ e y₀, certo? Mais, a gente vai ter fx calculado em x₀ e y₀ vezes h, beleza? Mais derivada parcial em relação a y calculado em x₀ e y₀ vezes k, vezes a variação que a gente tem no y. O sinal aqui devia ser k e não h, tá bom? Beleza. Então eu vou utilizar isso nessa expressão que eu tenho aqui. Eu vou fazer a aproximação linear em torno do ponto de coordenadas, o x igual ao xₙ e o y igual ao yₙ. Então, na fórmula que a gente tem, isso aqui vai ser o h dessa fórmula, tá certo? E isso aqui é o incremento que eu faço no y, é o k dessa fórmula que está aqui, certo? É o k dessa fórmula. Então, quem é que vai ser a expressão da gente? f de x₀ mais p₁h e y₀ mais q₁₁ vezes k₁ vezes h. Isso aí vai ser aproximadamente o quê? Vai ser f de xₙ e yₙ, certo? f de xₙ e yₙ, que está aqui, mais derivada parcial com relação a x, que eu vou escrever assim mesmo, completa, por enquanto, certo? Vezes h, tá? Vezes o h, que aqui no caso é quem? O h da gente é igual ao p₁ vezes o h, certo? Mais derivada parcial com relação a y, calculada em xₙ e yₙ, vezes a variação no y. Quem é a variação no y aqui? É esse termo aqui todinho, esse termo aqui. Então, eu vou ter vezes q₁₁ vezes o k₁ vezes o h, beleza? Então, pronto. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima, certo? Vamos continuar só dessa parte daqui, tá? Eu vou agora traduzir essa expressão usando isso que a gente viu aqui embaixo, certo? A partir daqui agora, eu tenho o quê? Eu sei que o yₙ é aproximadamente o quê? Ele é aproximadamente o yₙ, certo? Mais, ó, eu vou ter a₁ vezes h vezes f, agora eu vou escrever assim, certo? Para economizar espaço. Mais a₂ vezes h vezes essa expressão aqui que a gente aproximou lá embaixo. Aí fica o quê? Fica f, certo? O f daqui. Mais fx vezes o p₁ vezes o h, mais fy, beleza? Vezes q₁ vezes h vezes o k₁. Quem é o k₁? k₁ é esse termo aqui, ó, é o próprio f. Então, vai ficar fy vezes f vezes o q₁ vezes o h. Então, a gente ficou com essa expressão, certo? Organizando, o lado direito aqui vai ficar como? yₙ mais 1 vai ser aproximadamente o quê? yₙ. Aí vem. Nessa parte de cá, eu tenho h aqui e h aqui. Então, esses dois h vão se juntar com esse, vai ficar alguns termos envolvendo h², né? Só que esse termo aqui, ele não tem outro h, só tem esse h daqui de fora, que está aqui do lado de fora. Então, o que é que fica multiplicando o h, certo? O que é que fica multiplicando o h? Eu vou ter a₁hf daqui e a₂hf daqui. Então, se eu escrevo o h e o f em evidência, vai ficar assim, a₁ mais a₂ vezes h vezes f. E o que é que me resta? Quem é que fica multiplicando pelo h²? Aí eu vou ter h que sai daqui, com h daqui e h daqui. Então, eu fiquei com h². E o que resta é a₂ vezes p₁ vezes a derivada de f com relação a x. Então, a₂ vezes p₁ vezes fx, certo? Mas, e com outro termo, eu vou ter a₂ vezes fyf vezes o quê? Vezes o quê? Então, a₂ vezes q₁₁ vezes fx vezes f. Então, até aqui é isso que a gente tem. Deixa eu apagar daqui para baixo, certo? E agora, qual é a ideia? Agora, a ideia é a gente comparar isso aí com o método de série de Taylor de ordem 2. Por quê? Vê que aqui a gente tem essa derivada com relação a x. Aqui a gente tem ainda a multiplicação da derivada... Aqui está errado. Aqui é a derivada com relação a y. Aqui eu tenho a multiplicação da derivada com relação a y com f. Então, é da mesma forma que ficava com o método de série de Taylor de ordem 2. Então, como é que ficava lá? A gente tinha yn mais 1 igual a yn, certo? Mais... Aí era h vezes f, beleza? Mais h² sobre 2, beleza? Que multiplicava fx mais fy vezes f. Então, vamos comparar esses coeficientes que aparecem aí. Aqui é 1, certo? Então, a 1 mais a 2 tem que ser igual a 1, beleza? Para facilitar aqui, eu não tenho o 2 dividindo e aqui eu tenho. Então, eu vou fazer com que esse 2 vá para dentro da minha expressão. Então, qual seria o coeficiente aqui? Seria 1 meio. Aqui também seria 1 meio, certo? Era 1, né? Com o 2 que já tinha aqui fora, eu fiquei com esse 1 meio aqui e esse 1 meio ali. Então, eu sei que a 2 vezes p é 1 tem que ser igual a 1 meio. E a 2 vezes q é 1, 1 também tem que ser igual a 1 meio. Com isso, a gente chega ao seguinte sistema. a 1 mais a 2 tem que ser igual a 1, certo? a 2 vezes p é 1 tem que ser igual a 1 meio. E a 2 vezes q é 1, 1 tem que ser igual a 1 meio. Qualquer solução que a gente escolha para esse sistema vai me produzir um método de rungiculta de ordem 2 diferente. Então, o que é que isso quer dizer para a gente aí? Quer dizer que existem infinitos métodos de rungiculta de ordem 2 distintos, certo? Qual que é a vantagem de todos eles? É que eles não vão precisar usar as derivadas parciais na hora de a gente montar a fórmula, né? A fórmula para o yn mais 1. Não vai precisar. A gente fez isso como? Fazendo uma aproximação linear, né? do método de rungiculta e aí comparando com o método de série de Taylor de mesma ordem. Aqui a gente poderia ter várias escolhas possíveis para o A1 e para o A2 e para o P1 e para o Q1. Por exemplo, se a gente escolhe o A2 como sendo igual a 1 meio, automaticamente a gente vai determinar quem são todos os outros, né? Então, a gente teria uma possibilidade como A1 igual a A2 igual a 1 meio, que aí se eu adiciono os dois, eles vão dar iguais a 1. E aqui se o A2 é 1 meio, então a gente sabe que o P1 é igual ao Q1, 1 e ambos são iguais a 1, certo? Esse método com essas escolhas aí, ele é um método de rungiculta de ordem 2, certo? Então, é uma forma, é um método de rungiculta de ordem 2. Esse método aí, ele especificamente, ele recebe um nome. Como que fica a fórmula para o yn mais 1 nesse caso, certo? A gente teria yn mais 1, ele seria yn, certo? Mais, aí relembrando, né? Como é que fica aqui? A gente teria H vezes Φ. Quem é que é Φ no caso? Seria A1 vezes K1, mais A2 vezes K2, certo? No caso, o A1 e o A2, eles são iguais a 1 meio, então eu já posso organizar isso aqui, tá? Vai ficar basicamente assim, H sobre 2, que multiplica o K1 mais o K2, né? Já que o A1 e o A2 são iguais a 1 meio, aí o 2 eu passei aqui para fora. Lembrando ainda que o K1, ele é igual ao f de xn e yn, certo? E quem é que é o K2? Ele é f de xn mais P1 vezes H e yn mais Q11 vezes K1 vezes H, certo? Então, nesse caso, esse número aqui é 1 e esse número aqui é 1 também. Então, a fórmula final vai ser yn mais 1 igual a yn mais H sobre 2 vezes, abriu os parênteses, aí ficou f de xn e yn, certo? Beleza? Mais K2, que vai ser f de xn mais H e yn mais o K1 vezes H. Então, mais f de xn e yn H. Pronto, aqui. Beleza? Então, esse método aí é um tipo de método de rungiculta de segunda ordem. No caso, ele recebe um nome específico, como eu vinha dizendo, ele é chamado de método de... Eu não sei se eu vou dizer o nome corretamente. É mais fácil eu escrever primeiro, tá? Então, isso aqui é chamado de método de... Deoim, talvez seja assim que fala, certo? Pode ser que não, pode ser que seja 1 mesmo, enfim. Ele também é chamado, às vezes, de método de Euler aperfeiçoado. Tá? Então, esse nome é mais fácil de dizer, né? Método de Euler aperfeiçoado. Beleza? Então, o método de Euler aperfeiçoado, ele é um tipo de método de rungiculta de ordem 2. Beleza? Ele vai ter as vantagens que os métodos de série de Taylor têm. Ele vai ter uma precisão próxima da precisão que um método de série de Taylor de ordem 2 tem. Repara que ele não é exatamente igual a um método de série de Taylor de ordem 2, né? Porque a gente tem essa aproximação aqui. A gente escolheu os coeficientes de modo que a aproximação linear do método de rungiculta, que ela coincidisse com o método de série de Taylor de ordem 2. Então, ele vai ser aproximadamente um método de série de Taylor de ordem 2. Mas tem a vantagem aqui, ó. Eu só preciso saber quem é o valor da função nesse ponto e o valor da função em um outro ponto. Eu não preciso calcular derivadas parciais, certo? Isso aí faz com que o método fique bem mais fácil de a gente implementar, tá bom? Do que no caso de um método de série de Taylor, certo? A gente vai resolver agora alguns exemplos envolvendo isso daí, tá bom? E pra finalizar também, pra finalizar essa parte teórica, a gente vai ver ainda... Deixa eu anotar isso aqui em cima, tá? Passar isso pra cá, pra gente usar daqui a pouco, nos exemplos. Esse aí é o método de OIN, tá? Ou o método de Euler aperfeiçoado. Vamos chamar de método de Euler aperfeiçoado, que aí eu não vou estar correndo nenhum risco de dizer o nome errado, né? Beleza, então esse aqui é o Euler aperfeiçoado. O método de Rungiculta que é mais usado é o de quarta ordem. E é um método específico de quarta ordem, que é esse aqui, tá? A gente, como é um método de ordem 4, então ele vai funcionar do mesmo jeito de sempre. A gente vai ter YN mais 1, igual a YN, certo? Mais H vezes Φ. E quem é que seria Φ se a ordem for E4, né? A gente vai ter A1, desculpa, A1 vezes K1, mais A2 vezes K2, mais A3 vezes K3, certo? Nesse caso, então, da mesma forma que existem infinitos métodos de Rungiculta de segunda ordem, existem infinitos métodos de ordem E4 também. Mas o mais usado, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem o A1, certo? Igual a 1 sexto. Ele tem o A2 igual a 1 terço, ou é 2 sextos, se você quiser, pra ficar mais fácil logo. O A3 também é igual a 1 terço e o A4 é igual a 1 sexto de novo. Então, na realidade, o método vai ficar assim, certo? Esse método, que é o mais usado, se a gente colocar esse 6 que tá aqui embaixo em evidência, aí fica H sobre 6, que multiplica 1 vezes o A1, mais duas vezes... Eita, não é o A1, não. É uma vez o K1, mais duas vezes o K2, mais... Aí, duas vezes o K3, mais uma vez o K4. Então, a princípio, fica isso aí. Relembrando, quem é o... Quem é o K1? K1 sempre é F de Xn e Yn. Aí, o K2 é quem? Aí, ele seria F de Xn mais P1 vezes H, certo? E Yn mais Q11 vezes o K1 vezes o H. Nesse caso, então, a gente tem uma expressão mais agradável, né? No caso, o P1, ele é 1 meio, certo? Ele é 1 meio. E esse Q11 que aparece aqui, ele é 1 meio também. Tá bom? Então, pronto. Esse aí é como fica a fórmula para o K2. Quem é o K3? Em geral, ele seria F de Xn mais P2 vezes H, e Yn mais Q21 vezes o K1 vezes o H, certo? Mais Q22 vezes o K2 vezes o H. Nesse caso, nesse caso, aí vai ficar esse cara aqui, vai ser 1 meio também, certo? No método de rungiculta de ordem 4 mais famoso, no que é mais usado, beleza? Esse K21 aqui, que está com o K1, ele vai ser 0. Deixa eu botar aqui de outra cor. Esse aqui é 0, certo? E esse aqui, ele é igual a 1 meio, beleza? Esse aqui é igual a 1 meio. Então, para simplificar, eu vou logo me livrar dessa parte que está aqui e vou arrastar essa parte mais para cá. Pronto, então, esse aí é o valor para o K3, beleza? E o valor para o K4 seria qual? K4, ele normalmente seria F de Xn mais P3 vezes H, e Yn mais Q31 vezes o K1 vezes o H, mais Q32 vezes o K2 vezes o H, mais Q33 vezes o K3 vezes o H. Então, agora, o P3, ele é 1, beleza? Ele é 1. O Q, deixa eu fazer aqui de vermelho de novo, esse aqui é 0, esse aqui também é 0 e esse aqui é 1, certo? Esse aqui é 1. Então, vamos organizar logo. Tira tudo isso aqui. Aqui vai ficar simplesmente Xn mais H, e aqui vai ficar Yn mais K3 vezes H. Pronto, essa aí, essa expressão aí, certo? Deixa eu tirar logo isso aqui, que não interessa mais. Isso tudo, peraí, pronto, agora. Isso tudo aqui é um método, é um rungiculta de ordem R4, beleza? Também conhecido como RK4, certo? É o método de rungiculta de ordem R4 que é mais utilizado. Em geral, é o método mais utilizado para fazer modelagens. Às vezes você faz algum aperfeiçoamento nele, certo? Mas esse método já fornece soluções consideráveis na grande maioria das aplicações. Beleza? Tá bom. Agora a gente vai fazer um exemplo, que é um exemplo que a gente já resolveu, certo? Só que usando outros métodos. A gente vai resolver esse exemplo utilizando tanto o método de order aperfeiçoado, que é um método de rungiculta de segunda ordem, como usando o método de rungiculta de ordem R4 que a gente mostrou aqui, certo? Beleza. Então, eu vou retirar isso daqui por enquanto, certo? Daqui a pouco eu volto com essa fórmula, beleza? Então, o exemplo da gente vai ser o seguinte. Vamos trabalhar com y' igual a x vezes y, beleza? E y de zero igual a 1. Então, é o mesmo PVI que a gente já tinha lidado em uma outra aula, tá? Nesse ponto aqui, a gente vai determinar qual que é uma aproximação para o y de 0,2, certo? Usando o método de order aperfeiçoado com 4 passos. Vamos escrever assim, método de order aperfeiçoado, 4 passos, beleza? E vamos utilizar 5 casas decimais, tá? Beleza. Só para a gente variar um pouquinho. Beleza. Então, a primeira coisa a fazer é determinar quem que é o h. h é a variação que eu quero mandar no x, então eu vou de 0 até 0,2. Então, eu variei 0,2, beleza? Se eu quero fazer isso em 4 passos, então cada passo vai ter comprimento 0,2 sobre 4, que é 0,05. Então, vamos montar quais são os nossos valores de x e valores de y. Quais são os valores de x? Certo? Os valores de x vão ser 0, que é o primeiro ponto, 0,05, que é o segundo, 0,1, 0,15 e o último deles, que é 0,2. Quais vão ser os valores de y? Então, o primeiro y que a gente tem é o y da condição inicial aqui, que é 1, certo? A partir de agora, a gente precisa da calculadora. Beleza? Aí, pronto. Como é que a gente vai fazer para organizar isso, né? Vamos ver. Quem é que é f de x e y aqui? f de x e y é x vezes y, certo? Então, como é que vai ficar a fórmula aí da gente? A gente vai ter que fazer yn mais 1. Deixa eu escrever isso aqui em cima. f de x e y é x vezes y, certo? Então, se eu escrevo aqui embaixo, quem é que vai ser o yn mais 1 da gente? Vai ser yn mais h sobre 2 vezes... Aí, f de xn e o yn. Então, vai ser xn vezes yn, certo? Mais... Aí, f de xn mais h e yn mais f de xn mais yn vezes h. Então, eu tenho que substituir aí, né? Apropriadamente. f disso e disso vai ser a multiplicação dessas duas coisas que aparecem aí. Então, eu vou ter xn mais h vezes yn mais... Aí, de novo, f de xn e o yn. Então, é xn vezes yn aqui, certo? Vezes h. Pronto. Essa é a fórmula. Como foi que eu obtive isso? Foi substituindo aqui, beleza? Pela fórmula da gente. Pela fórmula da gente, que é f de xy igual a x vezes y, certo? Aqui, eu tenho f de xn e o yn, e ficou xn vezes yn. E f de a vírgula b vai ser a vezes b. Então, vai ficar xn mais h vezes yn mais f de xn e yn vezes h. Sendo que f de xn e yn é isso aqui. Espero que esteja claro, certo? Vamos lá, então, para a calculadora para a gente começar a substituir. Bora ver, então. Quem é o primeiro ponto da gente? O primeiro ponto, agora, para a gente calcular, vai ficar o y atual, certo? O yn, que é 1, beleza? Mais... Aí, a gente vai ter h sobre 2. Quem é h? 0,05 sobre 2 e vezes... Abre os parênteses. O x atual, que é 0, vezes o y atual, que é 1. Mais... Aí, a gente vai ter... Abre os parênteses mais uma vez. Vai ter xn mais h. Quem é xn mais h? É o x atual, que é 0, mais o h. Então, ficou 0,05, certo? Vamos fazer assim. É 0 mais 0,05, para ficar bonitinho. Fechei. E vou multiplicar isso por quem? Por yn, é o y atual, que é 1, certo? Mais... Aí, eu vou ter xn vezes yn vezes h. Tá bom? Então, vai ficar... É 0 vezes o y atual, que é 1, vezes o h, que é 0,05. Fechei. Tenho que fechar mais 1 agora. Pronto. Igual. Então, com 5 casas, a gente ficou com 1,00125. Beleza? Então, essa é a aproximação da gente aqui. Vamos anotar. 1,00125. Próxima aproximação. Vamos substituir de novo. Aí, apaga aqui. Vai ficar o y atual. Tá? Então, 1,00125. Beleza? Mais h sobre 2. Então, 0,05 sobre 2. Vezes... Abre os parênteses. Aí, vamos colocar o x atual vezes o y atual. Quem que é o x atual? 0,05. Beleza? Vezes o y atual, que é 1,00125. Certo? Mais... Aí, eu abro outro parênteses de novo. Aí, eu vou ter x atual mais h. x atual é 0,05 mais h, que é 0,05. Fechei esses parênteses. Aí, multiplico. Por quem? Abre os parênteses mais uma vez. Aí, eu vou ter o y atual, que é 1,00125, mais... Aí, eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui. O x atual, 0,05, vezes o y atual, 1,00125, vezes o h, que é 0,05. Fechei esses parênteses. Fechei os parênteses lá do geral igual. Então, com 5 casas, a gente ficou com 1,00501. Tá bom? 1,00501. Vamos anotar aqui. 1,00501. Tá? Próxima aproximação. O que é que vai ficar? A gente vai ter... Vamos limpar aqui. Vai ficar 1,00501. Tá bom? Que é a aproximação atual do y. Aí, mais h sobre 2. Então, 0,05 sobre 2. Beleza? Vezes... Abre os parênteses. Aí, eu vou ter o x atual vezes o y atual. Então, 0,1 vezes 1,00501. Tá bom? Aí, mais... Abre os parênteses mais uma vez. Aí, eu vou ter xn mais h. É o x atual, certo? 0,1. Mais o h, que é 0,05. Fechei os parênteses. Aí, eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quem? Abre os parênteses mais uma vez. Aí, eu vou ter y atual, 1,00501. Tá? Mais o quê? x atual vezes y atual. Então, 0,1 vezes 1,00501 vezes o h. Vezes o h, que é 0,05. Fechei esses parênteses. Fechei os parênteses gerais. E igual. Com 5 casas, deu 1,01131. Beleza? 1,01131. Vamos anotar aqui. 1,01131. Pra finalizar, só falta aí o valor final. Porque a gente quer realmente, né? Então, limpo aqui. Vai ficar 1,01131, que é o y atual. Certo? Que tá aqui. Aí, eu vou fazer mais h sobre 2, 0,05 sobre 2, vezes. Abre os parênteses. Aí, eu vou ter x atual vezes y atual. Então, 0,15 vezes 1,01131. Certo? Mais. Abre os parênteses aqui. Eu vou ter o xn mais h. É o x atual mais o h. Então, eu vou ter 0,15 mais h. Fechei os parênteses. Multipliquei. Abre de novo. Aí, eu vou ter o y atual. 1,01131. Mais. Aí, o quê? x atual vezes y atual vezes h. Então, 0,15 vezes 1,01131. Vezes h. 0,05. Fechei os parênteses. Fechei os parênteses gerais. Igual. Tá bom? Então, com 5 casas, deu o quê? Deu 1,02019. E tem esse 6 aqui depois, né? Tá bom. Então, com 5 casas, vai dar 1,02020. Certo? Porque esse 6 aqui faz com que eu arredonde esse 9 aqui pra cima. Então, vai ficar 1,02020. Tá bom? Então, pronto. Essa é a resposta aí com 5 casas decimais para... Certo? Para a solução aproximada no ponto 0,2 usando o método de Euler aperfeiçoado. Beleza? Maravilha. Então, vamos ver agora como que vai ficar usando o método de rungiculta de ordem 4. Isso aqui foi com o método de rungiculta de ordem 2, que é um caso aí. O caso dele é o método de Euler aperfeiçoado. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Certo? Apagar aqui. Essa parte aqui vai ser ainda a mesma coisa, basicamente. Mas, como o método de rungiculta de ordem 4, ele envolve vários cálculos de coeficientes, eu não vou mais exigir que a gente faça com 4 passos. Vou pedir que faça apenas com 2 passos. Só pra gente entender como é que o método funciona. Certo? Deixa eu apagar também aqui. E eu vou voltar aqui com a fórmula. Beleza? Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho pra ficar mais espaço. Certo? E antes de a gente começar a montar o método, eu vou tentar escrever como que vai ficar essa fórmula. Certo? Então, no nosso caso, a gente sabe que a função f é a função x vezes y. Certo? Então, quem que é o K1 nesse caso? K1 é f de xn e yn. Então, vai ser xn vezes yn. Já deixo aqui. Certo? Quem que seria o K2 agora? K2. Seria o quê? Vamos tirar por enquanto aqui a calculadora, que pode ser que a gente precise desse espaço. Daqui a pouco, a gente retorna com a calculadora. Então, a f de x e y é x vezes y. Então, se eu tenho aqui f de a e b, então, vai ser a vezes b. Então, eu vou ter xn mais h sobre 2 vezes yn mais 1 meio de quem? K1. Vamos colocar assim, então. Mais h sobre 2, certo? Vezes o K1. Quem é o K1? A gente já tem aqui. xn vezes yn. Mas, no caso, é mais fácil a gente deixar assim mesmo. Certo? A gente vai anotando quem é o K1, quem é o K2 e jogando nas expressões seguintes. Beleza? Quem é que seria o K3 nesse caso? De novo, vai ser... Eu tenho aqui a... vezes o B. Então, vai ficar xn mais h sobre 2. Beleza? Aqui multiplica. yn mais h sobre 2 vezes o K2. Eu já vou ter calculado antes. Mas, eita, aí aqui no fim a gente vai ter o K4, que vai ser o quê? De novo, vai ser isso vezes isso. Então, a gente vai ter xn mais h, beleza? Vezes yn mais h vezes K3. Certo? Então, a gente vai ter essas expressões. E aí, lembrando também, como que a gente faz para calcular quem que é o... quem que é o yn mais 1, né? Então, a gente tem essas expressões aqui, tá? E, deixa eu escrever aqui, yn mais 1. Ele é yn mais h sobre 6, que multiplica K1 mais 2K2, mais 2K3 mais K4. Certo? Tá bom. Então, vamos voltar agora com a calculadora para a gente fazer a conta. Vamos fazer um passo de cada vez, tá? Então, bem, a tabela da gente vai ficar assim. A gente vai ter os valores de x e os valores de y. Quais os valores de x? No caso, a gente vai ter... O primeiro ponto é zero. A gente quer ir de zero até 0,2 em apenas... em apenas... em dois passos. Então, o h, ele vai ser... Deixa eu fazer aqui em cima. A variação no x, que é 0,2 menos zero, sobre o número de passos. Então, o h é 0,1. Os pontos que eu vou ter vão ser... Pode tirar esse zero aqui, que ele está no lugar errado. Vai ficar zero, 0,1 e 0,2. O y inicial é 1. Vamos agora para o y, que vai ficar aqui. Então, a gente vai ter o valor do K1, o valor do K2, o valor do K3, o valor do K4 e, a partir daí, o valor do Y... para o Y... Aí, a gente substitui aqui, tá? Beleza. Quem é que vai ser o meu... Quem é que vai ser o valor do meu K1 na minha primeira iteração? O que é que vai ficar? Olha, eu tenho que substituir aqui. Vai ser o x atual vezes o y atual. Então, vai ser zero vezes 1, zero, já de cara. Certo? Zero. Agora, vamos para o... Vamos agora ver quem é que vai ser o... Quem é que vai ser o valor do K2. A gente vai ter o x atual, que é zero. Vamos lá. Vamos botar zero. Mais... H sobre 2. H é 0,1. Então, 0,1 sobre 2. Fechei. Vou multiplicar por quem? Abri os parênteses. Aí, eu vou ter o y atual, que é 1, certo? Mais H sobre 2. Então, mais 0,1 sobre 2 vezes o valor do K1. Do K1, que é zero. O vezes zero aqui. Fechei os parênteses. Igual. Tá bom? Então, deu 0,05 pro K2. Beleza? K é 3. Vai ser o quê? Aí, a gente vai ter... Vamos fechar aqui. O x atual, que é zero, mais H sobre 2. Então, mais 0,1 sobre 2. Fechei os parênteses. Aí, vezes... Abri os parênteses de novo. O y atual, que é 1, mais H sobre 2, 0,1 sobre 2, certo? Vezes o K2, que é 0,05. Multipliquei aqui. Fechei os parênteses. Igual. Então, com 5 casas, 0,05, 0,1. E aqui, eu vou repetir o 2. Então, vai ficar 0,05, 0... É 2. Certo? 0,05, 0 e 2. E o K4 vai ser o quê? K4, aí eu vou ter... Xn mais H. Então, vai ficar o x atual. Deixa eu limpar aqui. O x atual, que é zero, certo? Mais H. Então, mais 0,1. Fechei. Multiplico por quem? Multiplico pelo y atual, que é 1. Certo? Mais H. 0,1. vezes o K, que a gente acabou de calcular, que é o K, é 3. Então, 0,05, 0 e 2. Fechei. Igual. Então, deu 0,15. 0,05, 0,10, 0,5, 0. Certo? 0,10, 0,5, 0. Aí, agora, a gente usa esses valores aí pra calcular quem que seria o y, o nosso próximo y, né? Usando essa fórmula aqui. E como é que vai ficar? A gente vai ter o y atual, certo? Que é quanto? É 1. Aí, mais H sobre 6, 0,1 sobre 6, vezes. Abriu os parênteses. Aí, fiquei. Pronto. Com o K1, que é 0, certo? Mais 2 vezes o K2, que é 0,05. Foi um 0 a mais. Agora sim. Mais 2 vezes o K3, que é 0,0502. Mais 1 vezes o K4, que é 0,10, 0,50. Fechei. Igual. Pronto. Com 5 casas, deu 1,005, 0. E esse 1 aqui, como aqui só tem esse 5 e mais nada, eu vou ter que aumentar aqui esse 1 pra 2, tá? Então, vai ficar 1,00502. 1,00502. Tá? Então, esse aí é o novo y atual. Vamos fazer mais uma vez pra achar quem é o último y aí pra finalizar. Tá? Então, eu vou apagar aqui pra gente começar mais uma vez. Vou refazer a tabela dos Ks para a segunda iteração. Então, quem que é o... Quem que vai ser o nosso K1 agora? Vai ser o x atual vezes o y atual. Então, vai dar 0,1. Não precisa fazer a conta, mas eu vou fazer só pra ficar tudo completo. 0,1 vezes 1,00... Eita, apertei errado. Vou começar de novo. Então, 0,1 vezes 1,00502. Certo? Então, deu 0,10,0502. Então, arredondando com 5 casas, fica 0,10,050. Certo? Então, 0,10,050. Quem é que vai ser agora o novo K? Quem é que vai ser agora o segundo K da gente? Aí, a gente olha por aqui. Vai ter x atual. Vamos limpar aqui. x atual é 0,1 mais h sobre 2. Então, mais 0,1 sobre 2. Fechei. Beleza? Aí, vezes... Quem? Abra os parênteses mais uma vez. Aí, eu vou ter o y atual. Foi parênteses demais ali. Não tem problema, não. Então, 1,00502, certo? Vezes... Desculpa. Mais, no caso. h sobre 2. Certo? Vezes o... Aí, multiplica isso pelo... É K1. Então, 0,150. Fechei os dois parênteses que eu abri sem querer ali. Aí, com 5 casas, ficou 0,15151 aqui. Vamos anotar. 0,15151. Vamos agora para o K3. Pelo K3 vai ficar o quê? X atual mais h sobre 2. Então, x atual é 0,1. 0,1 mais 0,1 sobre 2. Fechei. Vou multiplicar por... Abrir mais uma vez. Eu vou ter o y atual, 1,00502, mais h sobre 2, vezes o K2. Então, vezes 0,15151. Fechei os parênteses. Igual. Então, com 5 casas. 0,1518 e 9. Certo? 0,1518 e 9. K4, finalmente. Aí, vai ficar... x atual mais h, certo? Então, 0,1 mais 0,1, que é o h, certo? Vezes... Aí, abre os parênteses de novo. O y atual, 1,00502, mais h vezes o K3. Então, 0,1518 e 9. Fechei. Igual. Então, com 5 casas, 0,2040. E agora, esse é 4 aí. Então, 0,20404. Aí, agora, para finalizar, finalmente, quem é que é o y que eu vou substituir aqui? Eu vou usar essa fórmula. Vou ter, então, o y atual, 1,00502, certo? Mais h sobre 6, vezes... Abre os parênteses. Aí, eu vou ter K1, 0,150. Mais 2 vezes K2. Então, 2 vezes 0,15... Aí, 15 de novo e 1. Mais 2 vezes o K3. Então, 2 vezes 0,15... Aí, 18 e 9. Mais o K é 4. Então, mais 0,20404. Fechei. Igual. Então, com 5 casas, a gente ficou com 1,02021. Certo? 1,02021. Basicamente, o mesmo valor que a gente achou, tá? Com o método de Euler aperfeiçoado, com 4 passos. Só mudou na quinta casa... Na quinta casa decimal. E a gente usou dois passos a menos aqui. Certo? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.